Uma das histórias que a gente vai contar hoje no Vê a Certa é algo praticamente corriqueiro, graças à famosa mãe, a audiência de custódia. Por que mãe, Hudson? Eu vou contar a história de um cidadão, entre aspas, que foi preso sete vezes e solto a sete vezes. E tudo com os patrulheiros, os guerreiros aqui do 5º Batalhão. Quem está aqui é o Major Lenart, que vai contar para a gente essa história, que não é novidade para ninguém, né? Exatamente. Agora, pela madrugada, durante a operação que a gente intitula de Operação Madrugada Segura, que é o momento em que realizamos o patrulhamento nas ruas da Zona Sul, com o intuito de prevenir os furtos e arrombamentos à residência e estabelecimentos comerciais. Quando, por volta das três da manhã, nos deparamos com dois indivíduos em uma carroça, que acabavam de subtrair da rede de fiação 150 quilos de cobre em fios de telecomunicação. Foram conduzidos para a delegacia de plantão, foram autuados em flagrantes pelo crime de furto. E, para nossa surpresa, um desses dois indivíduos, o Arxandro, já é a sétima prisão que nós realizamos contra ele desde o ano de 2021. Todas as vezes ele voltou à rua e delinquindo mais uma vez. Olha aí, a capivara dele, que é a ficha policial, já é bastante extensa. Prende, solta, prende, solta. Isso aí, praticamente, a polícia militar está enxugando o gelo. O trabalho da polícia militar é servir e proteger. E, quantas vezes ele for solto e voltar a cometer delitos, nós prenderemos novamente. Agora, uma pergunta que não quer calar. Daqui a pouquinho, duas e pouco, tem audiência de custódia. Será que vai ser solto de novo, Major? É, aí não cabe a polícia militar fazer conjecturas a esse respeito. Porém, como disse antes e repito, se ele for solto e voltar a delinquir aqui na área do 5º Batalhão, vamos prendê-lo novamente. Porque, meu amigo, aqui no 5º Batalhão, é pé de fogo. Se bobear, não andou na linha, vai para onde, Major? Para trás das grades. É isso aí, ó. Operante aqui, Major Lenat e sua equipe, sempre atento a qualquer ação delituosa. As imagens do gigante Wilson Carvalho, outros se houvesse sempre com o verdadeiro jornalismo raiz.